Então eu encontro aqui Aqui é meu lugar Mas sempre é difícil encontrar A palavra certa A hora certa de mudar O interior também chegou O interior A porta aberta A hora certa de chegar Eu que não ouvi o cigarro Eu que não amo você Que conheci O universo que sou o mais Tente de achar Eu que não tempo Queria um conhaque Pra enfrentar o inferno Que entra pela porta Que você deixou aberta Ao sair Certo é que eu dansei Sem querer dançar Agora já nem sei Qual é o meu lugar De noite sem parar Procurei sem encontrar A palavra certa A hora certa de voltar A porta aberta A hora certa de chegar A hora certa de chegar Eu que não fumo Queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci Envelheci dez anos Ou mais Nesse último mês Eu que não bebo Queria um conhaque Pra enfrentar o inferno Chama Posto da Mata Entra pela porta que você deixou aberta Ao sair Eu que não amo Eu que não amo Eu que não amo você É que não amo você Nesse momento não amo você Pero ainda não amo seu E aí